Porque tem um outro caso envolvendo arma de fogo e felizmente sem maiores consequências. Você vê aí essas imagens e até hoje o comando da PM se pronunciou sobre o assunto. O caso ocorreu no sábado numa escola do Guará, teve uma festinha com crianças pequenas de 2 a 5 anos. Essa foto foi tirada pouco antes do problema que aconteceu. Você vai ver aí como é que foi uma confusão nessa escola no Guará, veja só. De acordo com testemunhas, as crianças se apresentavam no palco quando uma avó pediu para um pai se abaixar porque estava tapando a visão dela. Os dois discutiram e o homem, capitão da PM, sacou uma arma. Houve corre-corre de pais e alunos. Pois é, foi uma confusão grande, infelizmente não houve disparo, ele só tirou a arma. Mostrou o próprio, o nosso produtor Fabiano Bonfim conversou com esse policial. Ele confirmou que realmente ele tirou a arma porque ele queria retirar o filho de lá. Diz que o ambiente estava muito cheio, estava com um problema e queria sair. E se sentiu ameaçado pelo marido da mulher e por outras pessoas. Então ele teria sacado a arma, mas não teria a mínima intenção de usar. E hoje o chefe da comunicação social da PM falou sobre esse assunto, veja. Foi instaurado um procedimento apuratório para verificar circunstâncias que ocorreu esse fato. Então nós temos que convocar as pessoas que verificaram esse fato, convocar o policial, dar ao policial o direito de ampla defesa do contraditório, que é um direito constitucional dado a qualquer cidadão. E a partir de então nós vamos apurar e realmente chegar à verdade dessa ocorrência. O que está incorreto ou incorreto, quem vai dizer é o inquérito. Agora a questão do policial estar armado ou não, a arma é cautelada com o policial, essa arma é dele, é pessoal, é intransferível e ele pode carregar consigo. Lóris, nós não estávamos lá, então não dá para julgar esse caso, como aí o oficial disse, é o inquérito que vai apurar direitinho a responsabilidade. Mas você é um especialista nisso, você tem cursos na SUAT, você que foi um dos fundadores do corte da Polícia Federal, é um atirador de elite. Qual é o procedimento correto, padrão, nesses casos de um policial, ou de uma pessoa armada que está num ambiente cheio, principalmente de crianças? Primeiro, Fábio, não me parece uma conduta correta sacar uma arma nesse ambiente. Não é moderada, não é uma atitude conveniente. O policial, mesmo em situação de risco, sabe que a primeira iniciativa de uma abordagem é a verbalização. Dizer de sua condição de policial, sou um policial, não se aproxime, e deve ter muito cuidado para sacar uma arma e apontá-la num ambiente como esse. Se faz toda uma avaliação de risco e o ambiente de escola, com tantas crianças, com tantos pais e mães, não é um ambiente que você possa sacar uma arma sem um risco muito elevado a todos. Pois é, tomar que o inquérito realmente apure o fato e, se houver uma responsabilidade, que seja responsabilizado a pessoa, se for o caso. Obrigado, Lóris. Lóris. Lóris.